Bom dia gente, começou o nosso domingo assim ó, com essa chuvinha maravilhosa Nós já passeiamos sábado, fiz uns vídeos maravilhosos pra vocês, como vocês têm assistido E no outro mês vai ter mais vídeos de passeio, mas a gente já sabia que o domingo ia chover Então o domingo ia ficar em casa ó, com essa chuvinha, gostosa pra refrescar, que tem feito muito calor Mas ele vai colocar aqui a carne no espeto, eu vou fazer uma macarronese aqui com macarrão parafuso Uma azeitona e a maionese que tá lá dentro do armário Botei água aqui pra ferver, já tá quase fervendo porque esse fogo ali é bem alto Eu vou usar essa maionese aioli, aioli, sabor alho Já coloquei o macarrão ali, baixei um pouco o fogo, esse fogo é muito alto O marido tá colocando a carne ali Gente, o marido fez pão, ó Olha que pão bonito que o marido fez Vai colocar lá e o galeto também Pode temperar, né? O galeto tem que temperar Já botei o arroz no fogo, ali tem mais um pouco pra ficar por cima Aqui tem o tempero da macarronese E o macarrão tá ali cozido pra esfriar pra mim misturar Olha quem tá aqui Que delícia, pode experimentar a mão Olha, gente, a carninha Delícia O churrasquinho é bom, ó, gente, tá? Você anda lá, o galeto A gente já tem medo de comer, o marido tá ali comendo ainda E agora a gente vai passar a tarde aqui na cama Olhando a TV Que horas são? Sete e meia da noite Passamos o dia na cama Ai, assisti no TV A janela tem mais de 30 anos A janela dá um trabalho pra deixar Gente, essa camiseta aqui, ó, ela era minha Depois eu dei pra minha irmã A minha mãe usou ela Depois voltou pra mim Dei pra minha filha Aí peguei de volta E tô usando de novo Parece no verde, gente Que eu tô parecendo o bicho do mato Tá louco? Fiquei deitado o dia inteiro Vamos comer agora o resto do almoço Fizemos já O almoço pra eu sobrar pra janta Já jantamos Já deixei A pia limpinha E aqui eu vou finalizando O nosso domingo Agora é só tomar banho Escovar o dente E cair na cama Gente, eu vou colocar roupa pra lavar Né? Porque Olha o homem que eu comprei Se eu não tá fechado ainda Vou pegar aqui do pote Eu coloco o meu sabão Vou limpar nesse pote aqui Coloco a roupa pra lavar Porque Amanhã é segunda-feira, né? Juntou já bastante roupa pra lavar Colocar aqui o amaciante Esse amaciante é muito cheiroso, gente Esse downer Eu só compro o downer Gosto de usar ele Nesse outro slot aqui Eu não coloco nada Vou colocar na lavagem normal Porque possa demorar Porque Só vou estender amanhã mesmo Olha, gente Que legal Pedras do Brasil, ó Minha filha deixou cair Trincou aqui do lado Não sei Perdeu um pedacinho O que que é isso aqui, hein? Acho que é remédio de pulga Deixar ela lavando ali Porque eu vou estender só amanhã mesmo Bom dia, são oito e meia Minha cama tá bagunçada Porque Eu acordei seis horas Mas levantei agora Então já tô acordada desde as seis Olha isso, gente Essa gatinha, a Nana Que tá mamando ali no gato Ele é irmão dela E a mãe dela desmamou ela muito cedo Agora ela fica ali, ó E ele nem liga, ó Que bobão Não sei o que que ela tá mamando Se ele é macho Ele não tem leite na teta Não, olha isso Às vezes ele se incomoda E morde ela Incrível isso, né? Oi, gente Voltei Fui lá no centro Já comprei As contas desse mês Já estão todas pagas Aí O material de flor das meninas É o seguinte Esses dois cadernos aqui, ó Do ano passado Isso aqui vai ficar pra Sofia Daí o que eu comprei Eu comprei mais esse caderno De dez matérias Depois que eu comprei Eu vi que a escola pediu Todos os cadernos separados Então eu não vou Botar esse caderno fora, né? Ele tem dez matérias E duzentas folhas Então Ela vai usar esse caderno Sai daí, gatinha Ela vai usar esse caderno aqui Igual Porque eles pediram Os cadernos todos separados Eu não sei por que Que eles pediram separados Os cadernos Aí eu comprei Esse aqui separado, ó Do gatinho Pra Raíssa Deixa eu ver se ele tem adesivo Aí ele não tem adesivo Aí eu peguei Esse aqui pra ela Peguei uma colinha Pequena pra cada Eu peguei um lápis 6B Que pediram pra Raíssa Peguei esses três lápis De escrever, ó Ele é meio perulado Ele é bem bonito Peguei dois rosas Um verde e água Peguei um compasso Gente, sete reais o compasso Que absurdo Peguei duas borrachinhas pequenas Peguei uma justiceira Pra Sofia Um apontadorzinho Porque Lápis de flor Já tem bastante Peguei uma caneta Marca texto Pra Raíssa E Uma tá no sétimo ano E a outra tá no primeiro ano Gente A Sofia faz seis aninhos O mês que vem Ó Daí peguei essas duas folhas Coloridas Que pediram Pediram Acho que cem folhas Não, cem não Vinte e cinco Aqui vem vinte e quatro Essas aqui, gente Pediram trezentas Eu acho um absurdo Porque o ano passado Eu já comprei dois Facotão pra cada Então eu não vou comprar de novo Ó Eu comprei cem folhas Pra cada Dessa Folha de sulfite Aí a colorida Eu comprei Não sei qual das duas Que pediu verde claro Colorida Depois eu tenho que olhar E peguei duas Passinhas Então o que eu quero Explicar pra vocês Gente É o seguinte Por causa dessa pandemia Não teve aula Então o que que eu fiz O ano passado Eu comprei Uma montanha de material Escolar Levei tudo pra escola E o que que aconteceu Qual que era o dever Da escola Se não queria devolver Pelo menos avisasse Ó Seu filho não usou Todo o material Então tem bastante Material guardado Não Eles pegam A escola simplesmente Pega pra eles lá Porque não devolveram E não mandaram o bilhete Então o que que eu faço Esse ano Não vou comprar tudo também Só vou comprar o necessário Só o básico Porque eu acho um absurdo A gente gastar horrores Com material escolar E a escola não usar Eles não usar Porque não teve aula E a escola também não devolver Então eu acho um absurdo Eu tenho que comprar tudo de novo Então esse ano Eu não vou comprar Não mesmo Vai usar esses aqui E com certeza Sobrou o que tem lá Porque como vocês sabem Eu não sei Aí no estado Na cidade de vocês Aqui no estado Rio Grande do Sul Onde a gente mora Teve um mês de aula apenas Um mês gente As aulas foram online Então As folhas brancas Eles usaram Porque vinha folha Pra casa E depois mandava de volta Mas não usaram tudo E o resto do material Que ficou lá E eles não iam pra escola Todo dia Então eu acho um absurdo As crianças não ter usado Todo o material A gente tem que comprar tudo de novo Então O mês que vem Se faltar alguma coisa Eu pego alguma coisinha Mas o mês que vem Eu vou fazer um bolinho Pra Sofia Um bolinho Salgadinho Os neguinhos Gente aqui no Rio Grande do Sul Brigadeiro Eles falam neguinho Na na missão Paula É brigadeiro Aqui é neguinho Eu acho que é engraçado Então Mês que vem Tem o aniversário da Sofia Mas eu não vou fazer festa Vai ser só um bolinho Pra cantar Parabéns Tchau 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 Tchau